Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o quarto domingo da Páscoa e a liturgia nos oferece para nossa meditação a passagem do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, mostrando esta bela identidade de Jesus, o bom pastor e a porta das ovelhas. Jesus disse, Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, Ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo, Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No evangelho deste domingo, Jesus se apresenta como a porta do curral das ovelhas. Uma porta grande e aberta para a livre circulação. Que mensagem podemos extrair deste evangelho? A parábola dirige-se em primeiro lugar aos fariseus, certamente, mas também aos chefes religiosos. É da igreja primitiva, que se achavam os únicos detentores da verdade sobre Deus e proprietários da fé do povo de Deus. Esses chefes se consideravam como os únicos guias das ovelhas do Senhor. E São João é muito duro com eles. Ele os trata como ladrões e salteadores. Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O ladrão não vem, senão para furtar, matar e destruir. O verdadeiro pastor chama cada uma das suas ovelhas pelo seu nome. Assim realiza-se a profecia de Isaías 43, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E como canta também o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mau pastor não conhece as suas ovelhas, é um desconhecido para elas. Elas têm medo dele, fogem dele, porque elas não reconhecem a voz dos desconhecidos. na igreja de hoje, nós, pastores, devemos dar provas de muito amor se quisermos testemunhar o Cristo da Páscoa, porque os cristãos se sabem amados por Deus. De sorte que nossos discursos estão desconectados das pessoas, da sua vivência, da sua realidade, e se as nossas palavras condenam mais do que encorajam, nós dispersamos mais do que reunimos, e as ovelhas não podem nos considerar como pastores. Cristo é a porta, e é uma porta grande e aberta que favorece a circulação com toda a liberdade. Eu sou a porta de Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. tanto entrará, como sairá e encontrará pastagem. As ovelhas, ou os pastores, entram pela porta. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas o que fazemos para reconhecer o verdadeiro pastor? Nós o reconhecemos na sua relação com as ovelhas. É uma relação de intimidade, de confiança recíproca, de amor e de liberdade. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. O bom pastor é, evidentemente, o Cristo. Mas são também seus discípulos, aquelas e aqueles que trabalham para ele. Na igreja de João, eram Pedro, Tiago, João, Filipe, Paulo e todos os outros. Mas também, sem dúvida, as mulheres, Maria Magdalena, e outra Maria, Marta, e tantas outras que testemunharam o Cristo vivo na vida das primeiras comunidades. Na igreja de hoje, é o Papa Francisco, que traz este vento de frescor que nos diz algo do ressuscitado. São também os bispos, padres, religiosos e religiosas, cristãos e cristãs engajados em nome do seu batismo, que trabalham por um mundo melhor. Esses pastores não têm medo de abrir as portas para libertar as pessoas de uma religião esclerosada, uma religião de condenação e de exclusão. É por isso que esses pastores dão muitas vezes a sua vida para perseguir a missão do Cristo da Páscoa. Jesus dirá mais adiante, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ainda hoje, essas podem ser as consequências da missão. No Conselho Vaticano II, o Papa João XXIII abriu as portas e as janelas da igreja para arejar, para permitir uma melhor circulação, para libertar os cristãos que estavam doentes em uma igreja dogmática e doutrinal. Ainda hoje, há quem procure fechar as portas para poder controlar melhor. E o resultado é que há cada vez menos pessoas que se referem à igreja. é por isso que o evangelho deste domingo deve nos interpelar a nós que somos da igreja. Felizmente, o Papa Francisco compreendeu que é preciso abrir a porta que é o Cristo. Grande esta porta, para permitir que todas as ovelhas circulem livremente. se quisermos ser fiéis a Cristo e a nossa missão cristã, devemos abrir a porta para o mundo, a fim de que todos possam entrar na igreja com toda a liberdade. Mas cuidados com os mercenários. Eles estão aí ainda hoje. Eles podem estar vestidos como discípulos de Cristo, mas são ladrões e bandidos. Para discernir os pastores dos mercenários, a última frase do evangelho deste domingo nos oferece uma pista interessante. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. O que quer dizer que cada vez que escutamos uma palavra que liberta, que salva, que reconforta, que dá esperança e vida, devemos seguir a voz de quem a profere. Mas quando ouvimos uma voz que julga, condena e exclui, há fortes indícios de que estamos na presença de um mercenário, de um falso pastor, de um ladrão ou de um salteador. Esse último não está a serviço das ovelhas. Ele se serve delas para se convencer da sua autoridade e de seu prestígio pessoal. Na igreja de hoje, assim como naquela de São João, devemos dar provas de compreensão, de abertura, de acolhida, de compaixão, de tolerância e de perdão. Caso quisermos multiplicar a vida em abundância e semear a esperança. Se nós asfixiamos as pessoas, se nos recusamos a acolhê-las sem julgá-las, se nós as condenamos, não podemos pretender querer dar a vida em abundância a aquelas e aqueles que nos são confiados. todos e todas nós temos esta responsabilidade de dar a vida em abundância. É a mais bela das vocações e é a única maneira de ser fiel ao Cristo, bom pastor, e de sê-lo em seu nome. A imitação de Jesus, cada pastor, às vezes, irá à frente para indicar a estrada e apoiar a esperança do povo, diz o Papa. O pastor, às vezes, deve estar na frente, outras vezes, permanecerá no meio de todos com a sua proximidade simples e misericordiosa e, em algumas circunstâncias, deve caminhar atrás do povo para ajudar os que ficaram por último. Que todos os pastores sejam assim. Nós temos que dar atenção nas ovelhas como pastores para poder conduzi-las a uma vida plena. Neste domingo celebra-se o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Não esqueçamos de rezar para que também, neste tempo, muitos jovens ouçam a voz do Senhor que corre sempre o risco de ser sufocada por tantas outras vozes. Peçamos pelos jovens. Talvez haja jovens em nossas comunidades que estão ouvindo o chamado do Senhor ao sacerdócio. Rezemos por eles e por todos os jovens que são chamados. Senhor da Méssia, pastor do rebanho, faz resoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. derama sobre nós o teu Espírito que lhe nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a Méssia não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida sacerdotal religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da Méssia, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.